Boa tarde a todos, boa tarde à nação Tricolor, dando sequência à montagem do elenco para a temporada 2024, como falado já nas outras apresentações, onde a gente vem tentando tornar uma equipe mais competitiva, tentando ter atletas com nível de competitividade em todos os setores do campo. Muito feliz em anunciar a chegada do Oscar Estupinha, um jogador que não só o Bahia, mas o grupo conhece já há alguns anos, já teve próximo até de jogar numa outra equipe do grupo no passado, então muito feliz com a chegada do Oscar, um jogador que chega, que pode jogar na posição 9, brigar por posição junto com o Everaldo, mas que mesmo nessa nova forma que o Rogério vem jogando, que também já viveu, já jogou com características similares em outras equipes, no Vitória principalmente, como a gente conversou. Então muito feliz feliz com a chegada do Oscar e com certeza chega para agregar e aumentar ainda mais o nível da nossa equipe. Bem-vindo. Obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde Oscar, bem-vindo me chamo Neto sucesso no Bahia, que você possa ter muita sorte por aqui queria saber quais foram as referências que você pegou com o Guito Hugo Rodalega, que passou por aqui e claro, você se junta ao Santiago Arias com o Terrânio, vai poder desfrutar com essa dupla, que seja um dupla de sucesso também, queria saber quais foram as referências que você pegou com o Hugo Rodalega, bem-vindo Boa tarde obrigado em primeiro momento quero agradecer a diretiva por essa oportunidade por essa linda oportunidade de representar a Bahia tenho uma boa relação com o Guito com o Hugo Rodalega, tive a oportunidade de jogar com ele na Turquia foi um bom companheiro porque me ensinou algumas coisas da posição e no primeiro momento que ele liguei me disse que o clube é espetacular fantástico obviamente já conhecia e também a cidade então foi a melhor referência e a melhor sensação que pude ter para tomar a decisão de vir Boa tarde Oscar seja bem-vindo Yuri Santana você começou sua carreira aqui no futebol sul-americano mas já tem cinco temporadas de futebol europeu o que jogar na Europa acrescentou ao seu futebol que você pode trazer aqui para o Esporte Clube Bahia Boa tarde sim já tive a oportunidade de começar a minha carreira na Colômbia ter a experiência também de jogar em em Equador obviamente as últimas temporadas foram em Europa onde eu consegui crescer muito em minha carreira em termos tácticos físicos que me ajudaram a crescer também como pessoa e agora quero trazer tudo o que aprendido aqui no Bahia poder ajudar a equipe poder ajudar o clube para crescer para alcançar todos os objetivos então esse tipo de coisas que quero trazer aqui Boa tarde Oscar Mono Nascimento Rádio Transamérica antes de você chegar surgiu uma notícia que você teria pensado em não vir para o futebol sul-americano o que não seria uma chance muito grande para você retornar à seleção da Colômbia isso é verdade ou foi apenas alguém que inventou essa situação Bom notícia sempre aí todo o tempo primeiro contato que tive com o representante da possibilidade de vir fiquei entusiasmado sinceramente desde o primeiro momento queria vir também por o projeto que me que me dijeron o projeto que tinha que tem Sport Club Bahia então estava muito ilusionado porque se diera estava esperando que as negociaciones dieran tomaran um rumbo positivo graças a Deus se deu tudo eu só estava esperando firmar e estar aqui e poder estar aqui de disfrutar do clube e obviamente da cidade das pessoas que estão aqui que desde que he chegado me han acogido bem e e e o tema de retornar a Sudamérica claro claramente para muitos pode ser como que quizás não quer vir de Europa para Sudamérica mas o que representas por Club Bahia é grande é um clube grande importante então é um privilégio poder representá-lo e claramente depois de saber do projeto a ilusão cresceu ainda mais boa tarde Oscar João Luiz seja bem-vindo ao Nordeste fala um pouco para a nação tricolor das suas características do seu estilo de jogo e quando você estará pronto para entrar em campo sou um jogador nove que também pode jogar também fora independentemente do que quiera o técnico o míster o que pede o míster estou preparado para adaptar ao sistema e venido entrenando fazendo alguns jogos onde estava então estou preparado quando o míster quiera contar comigo boa tarde boa tarde Oscar Estela Ribeiro do GE.globo barra BA a última vez que você entrou em campo foi em janeiro desse ano eu queria saber como você avalia o seu processo de treinamento você teve algumas lesões também queria que você avaliasse seu processo de recuperação até agora se você se sente preparada também para estrear pelo Bahia sim a lesão que tive quedou atrás agora estou enfocado para cumprir todos os objetivos como tu mesmo já tive a oportunidade de jogar então estou ao 100% e estou só esperando a oportunidade Oscar seja bem vindo você chegou ao Bahia e à Bahia em pleno carnaval dias de festa e fez questão de ir lá conhecer essa festa o povo o Pelourinho como foi para você sentir uma energia legal de chegar aqui e fazer um bom trabalho no Bahia sentindo essa vibração que estava no carnaval que é a mesma vibração do torcedor no estádio na arena sim fui tive a oportunidade de ir ao Pelourinho as pessoas magníficas obviamente complementar algumas de elas os que são torcedores Pelourinho Bahia sempre assim como estão vocês deseando que seja o melhor ano que seja muito sucesso e para mim isso é muito positivo porque se estamos todos do mesmo lado de maneira positiva eu acho que vai ser um grande ano e claramente queria conhecer a cidade o centro histórico queria saber onde vou estar durante todo este tempo e na verdade muito feliz e muito contento de poder ter a oportunidade de estar aqui e saber de que vou sentir essa vibração no campo Oscar boa tarde sucesso com a camisa do Bahia bem vindo a Salvador queria que você comentasse um pouco sobre essa ansiedade para jogar mas principalmente tendo em vista que temos um clássico importantíssimo já nesse fim de semana contra o Vitória dá uma ansiedade maior de começar a jogar logo para quem sabe poder jogar essa partida tão importante o clássico lá no Barradão para nós o que se manifestou desde que cheguei desde o primeiro dia o corpo técnico todos os jogos são importantíssimos e para nós estamos enfocados para o dia de amanhã poder vencer fazer as coisas bem e despedir se seguir preparando os outros jogos Oscar seja bem vindo ao Bahia a Salvador eu queria perguntar para você você é um atleta sul-americano mas que também tem a sua história construída na Europa e eu queria perguntar para você o que você acha que são as maiores diferenças entre o futebol europeu e o futebol sul-americano mas também a sua expectativa de jogar o futebol brasileiro de jogar o campeonato brasileiro como é que você vê o campeonato brasileiro e o futebol nacional aqui do Brasil o futebol de Brasil está a crescer muito nos últimos anos claramente isso se vê reflejado nas competições internacionais na Libertadores na Sudamericana sempre tem finalistas então para mim é um prazer vir aqui eu acho que a diferença entre futebol da Europa aos brasileiros eu acho que se está cortando cada vez mais porque está a crescer de maneira exponencial o futebol aqui Boa tarde Oscar seja bem-vindo Marinho Júnior eu queria que você falasse a respeito do primeiro contato do Bahia como é que foram as conversas até você assinar e a expectativa de vestir a camisa desse clube Sim como já já havia falado dialogado nos primeiros diálogos se se falou do objetivo de vir aqui a Bahia e o tomé com muito entusiasmo por o projeto que me dieron e também por as referências das que me deu Hugo Rodallega e pessoas que também conozco que já estivaram aqui então foi um motivo de privilegio e de saber que era uma linda posibilidade e oportunidade de vir aqui o motivo foi que o número o gosto do número quando cheguei me falaram de que tinha um histórico e espero que continue fazendo de maneira positiva o número obrigado Oscar obrigado pessoal o 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 Aplausos